Você chegou sem dar um pio Mudou meu dia, meu diário, minha casa Fingindo o gosto engoliu As minhas frases e programas e fantasmas Se eu notasse que o pretexto era Só pra um sexo rápido tão mudo Eu talvez nem desse a mínima Pra nada, nada, nada disso tudo Você fez planos e invadiu A minha casa, o meu quarto, a minha cama E de propósito abriu Minha carteira, geladeira, telegrama Só passou pra dar um oi E foi ficando, foi ficando, foi ficando E tentou me seduzir pra ver Até que ponto eu poderia resistir E eu me perdi Você chegou sem dar um pio Mudou meu dia, meu diário, minha casa Fingindo o gosto engoliu As minhas frases e programas e fantasmas Se eu notasse que o pretexto era Só pra um sexo rápido tão mudo Eu talvez nem desse a mínima Pra nada, nada, nada disso tudo Você fez planos e invadiu A minha casa, o meu quarto, a minha cama E de propósito abriu Minha carteira, geladeira, telegrama Só passou pra dar um oi E foi ficando, foi ficando, foi ficando E tentou me seduzir pra ver Até que ponto eu poderia resistir E eu me perdi Só passou pra dar um oi e foi ficando, foi ficando, foi ficando E tentou me seduzir pra ver Até que ponto eu poderia resistir E eu me perdi Só passou pra dar um oi e foi ficando, foi ficando, foi ficando E tentou me seduzir pra ver Até que ponto eu poderia resistir E eu me perdi Foi ficando, foi ficando, foi ficando E tentou me seduzir pra ver Até que ponto eu poderia resistir E eu me perdi 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 E eu me perdi